Amiga, amiga, amigas... Amiga, amiga, amiga... Amiga, 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 amigas, amigas 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 amig Um saludo aos meus amigos e aos meus amigos, tchau! E amigas, amigas, amigas de Facebook E aí, estamos aqui, estamos chegando a esta bonita E partimos subindo com a escaleta E andamos subindo a comentar L'amico Tiziano Berna Que dedica a canção Pensiero d'Amor Di Juliano Palma A Andrea Coluzzi A Matteo Coluzzi A Paolo Procosi A Antonio Alfonzi E a tutto il liceo classico di Latina Vai regia e parti con la batte musicale A Teo' Novoi E a Teo' Novoi E a Tiziano Berna A Teo' Novoi Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 Amém. 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 E con questa bellissima canzone di Giuliano Alfama, l'ho accontentato anche l'amico Tiziano Bem, que eu dedicava a Matteo Coluzzi, a Andrea Coluzzi, a Paulo Coluzzi, a Antonio Alfonso e a todos os liceos clássicos do latino. E eu, a Videodérica, eu te saluto e te mando as minhas próximas Videodéricas. Tchau, tchau.